Música Hora de matéria pura aqui no programa, já estou com a Sônia e com a Karen aqui comigo e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que a gente fala nisso a mulherada toda fica louca, que é o colágeno, não é gurias? É impressionante como quando a gente fala em colágeno todo mundo se antena Se antena, não é? Por quê? Vamos lá É porque assim, as pessoas têm muitas dúvidas de como consumir o colágeno se o colágeno realmente funciona, se ele funciona por via oral ou se ele funciona topicamente nos cremes então eu já vou explicando que nos cremes ele não vai produzir mais colágeno a pessoa não produz mais colágeno porque ele é uma molécula muito grande e ele não atravessa a nossa pele Desculpa eu te interromper, Sônia, mas qual é a vantagem de ter o colágeno no creme? A vantagem de ter o colágeno no creme é que ele forma um filme na pele da gente e não deixa a gente perder água de dentro para fora Então a pele fica mais iluminada, mais hidratada, nesse sentido Isso, eu não sabia Mas, por exemplo, aumentar o colágeno ou dar firmeza para a pele Isso não faz no creme Só ingerindo Só ingerindo daí, né? E tem tipos diferentes de colágeno, né Carmen? Eu não sabia disso! Sim Só para ter ideia, tem 21, existe 21 tipos de colágeno Então, para a pele, para a nossa pele, o que funciona mais é o colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3 Tá Então, esses que são os que funcionam para a pele Então, eu vou explicar uma coisinha O colágeno, que nem eu falei, é uma molécula muito grande Então, o que acontece? Ela tem que ser dividida em pedacinhos para poder ser absorvida pelo nosso intestino Claro Então, quando a gente toma o colágeno, por exemplo, a gelatina Me pergunto, gelatina funciona? Eu ia te perguntar, porque eu como muita gelatina Gelatina é excelente, mas não funciona para repor colágeno Por quê? A molécula da gelatina é muito grande Então, não consegue ser absorvida pelo intestino Então, a gelatina, ela é ótima, mas não para repor colágeno Por isso que se chama colágeno hidrolisado O hidrolisado quer dizer que ele é quebrado nessas micropartezinhas Para que seja absorvida pelo intestino A gente chama de aminoácidos Então, ele é composto por vários aminoácidos E esses aminoácidos, então, são separadinhos E daí, quando a gente ingere os aminoácidos Eles conseguem ser absorvidos pelo nosso intestino E passam para a nossa corrente sanguínea E depois eles vão aonde ele realmente precisa funcionar Aonde o nosso corpo tem carência É que às vezes a gente quer tomar colágeno para um determinado lugar do nosso organismo Mas é o nosso organismo que vai decidir aonde esse colágeno vai parar Então, mas existe colágeno diferente para a pele ou para a articulação Ou é o mesmo que a gente toma? Existe diferente sim A Karen até vai mostrar algum tipo Que ele tem, em primeiro lugar, ele tem que ser hidrolisado Tá Para poder ser absorvido O tipo 1 e o tipo 3 Pensando em pele Vamos primeiro pensar em pele Então, em pele tem que ser o colágeno hidrolisado Tá Além dele vir dividido nesses aminoácidos Nessas micropartez Tem que ter as vitaminas para recompor O que acontece? Quando o colágeno entra no nosso intestino Ele é absorvido Só que ele tem que se recompor lá dentro do organismo Claro Então, ele precisa ter um suplemento vitamínico específico Para que isso ocorra Adianta tomar 500mg de colágeno em uma cápsula? Não Para a pele, infelizmente não Tem que ser em sachê Ou em pote ou em pó Tem que ser uma grande quantidade Tem que tomar no mínimo 9g de colágeno Para que a gente tenha um efeito Claro Eu não respondi a tua pergunta Então, o colágeno que serve para as articulações É um outro tipo de colágeno Não é o colágeno hidrolisado É o colágeno É o colágeno tipo 2 Tá Ele é um colágeno não hidrolisado Proveniente da cartilagem do frango Então, a diferença O da pele tem que ser hidrolisado O da articulação não hidrolisado E é isso, gente Que faz toda a diferença Essa orientação Que a gente tem das meninas Porque a matéria pura Só tem farmacêuticos, não é? E é uma forma de a gente Poder se cuidar Tanto da saúde Quanto da parte estética De uma maneira muito segura, não é, guria? Super obrigada por hoje Imagina Eu estou adorando ter vocês aqui no Feminíssima Estou aprendendo muito com vocês E é claro que semana que vem tem mais Tchau Tchau